Esse é um assunto muito interessante, gerou muita polêmica durante o período de execução das obras ali na Severo Veloso, em toda a sua extensão. As pessoas, às vezes, não saibam, mas a Severo Veloso vem até a Floriano Peixoto, depois ela muda a denominação da rua. Ela passa a se chamar Salveano Damasceno, que fica ali próximo de várias áreas comerciais e próximo também da Escola Acácio. Então, foi feita uma obra de drenagem pluvial por parte da autarquia da Prefeitura, que é o SAAI, e após a drenagem pluvial, a Prefeitura fez o recapiamento. Nós dividimos em trechos, porque a obra foi dividida em trechos. O trecho 1, desde a vinda que vai para o clube, até repetitivo, até ali na merceira da Lili, para as pessoas localizarem. Trecho 2, do Mercado Tuiti, até Armazém Bom Sucesso. E o trecho 3, que era essa parte final da obra. Nós já sabíamos, pelo cronograma, que esse trecho 3 iria se estender um pouco mais. Então, nós programamos o recapiamento asfáltico que aconteceu o ano passado, ali nos dois primeiros trechos. E o terceiro trecho, que foi esse final que acabou agora no sábado, de fazer o recapiamento na sexta-feira, me desculpe, ele se deu a conclusão agora. Foi feito toda a drenagem pluvial e fizemos o recapiamento asfáltico que nós tínhamos prometido para a nossa população. Um dinheiro público investido naquele local, recurso próprio da Prefeitura Municipal de Piuí. e ficou realmente muito bom. Fizemos o que deveria ter sido feito há muitos e muitos anos. Nós agora conseguimos concluir. Gravei até nas minhas redes sociais, mas vou aproveitar aqui a audiência da Onda Oeste, um pedido de agradecimento por parte de toda a população que vive naquele local e de todo mundo que transita também naquele local. Eu sei o quanto que eles sofreram com essa obra. É difícil você fazer uma obra de drenagem pluvial em uma rua tão movimentada como aquela. Então, poeira, buraco. E nós da Prefeitura, sempre mantendo um diálogo muito bom com os munícipes de Piuí, pedindo a paciência, atendendo as reivindicações na medida do possível. Quando tinha poeira, jogar um caminhão de água. Quando tinha um buraco, ir lá, jogava um recapiamento asfáltico, mesmo sabendo que era provisório. Mas, enfim, nós vencemos mais essa batalha. Está ali o asfalto, está pronto. Um dinheiro público muito bem empregado que atende toda uma população que atende a nossa cidade de Piuí.